Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Alvarez, rapazes, é o seguinte, tô de volta com mais vídeo pra vocês e diante desse vídeo eu não voltei, estamos aqui então pra conferir a nova atualização do game, tá? Do dia 9 do 6 aí, acabou de sair, agora é 6 e 7 da manhã. Partiu, conferir o que que vem então do novo RADUP, tá? Primeiramente já avisar vocês que a minha voz tá meio esquisita, porque eu tô me recuperando ainda, né? No caso da gripe, do respiratório que eu peguei aí, que foi bem forte, né? Infelizmente eu tomei rouco, mas partiu, cara, ver como é que tá os esquemas aí. E lembrando que acabou então o 5.5 aniversário, praticamente na data de hoje, fechou? Então, em breve eu já volto com vocês aí com as lives também, tudo mais, os vídeos, né? A frequência normal, porque eu vou estar me recuperando aos poucos daqui pra frente, né? Mas vamos lá, né? Cara, enquanto vai atualizando aqui, rapazes, eu queria falar pra vocês que esse aniversário foi interessante na parte de personagem, na Euro de Sasuke, roubadíssimo, tá ligado? Galera que conseguiu pegar o Meet Break mais dois, pelo menos aí, o Paul Ultimate, vai conseguir fazer a boa com eles até os próximos aniversários. Na parte de Shinobit também, eles foram bem da hora com a gente aí, trouxeram bastante Shinobit, Supressão Michio, que voltou com o aniversário, dando, se eu não me engano, 800 Shinobits. Então, na parte de Shinobit, recompensa, cara, ó, top. Eu acho que ficou um pouco fraco na parte de evento, tá? Como todo aniversário é, infelizmente, a parte de evento acaba deixando a desejar. E trouxeram só o Naruto Sasuke, não teve Rekith, infelizmente, né? No caso, veio Rekith do Indra e do Ashura, que já tinha dentro do jogo, tá ligado? E só trouxeram de uma forma mais fácil pra você pegar pra jogar a San, beleza? Quem já tinha os personagens antigamente conseguiriam usar na San tranquilamente, né? Mas o que teve de banner, que foi pro aniversário, foi infelizmente só o Naruto Sasuke, né? Então, nessa parte também foi um pouquinho fraco, né? Mas, cinco pontos pro aniversário, né, rapaziada? Fazer o quê? É que já tiramos a Edo, cara, vocês acertaram, mano. Não sei o que vocês arrumam, velho, vocês são muito espertos. Hashirama é do que é o Rekith, cara. Na moral, é porque quando os caras colocam aqui, o Mr. Taka, né? Quando ele coloca aí a imagem do personagem no comecinho, assim, é porque é o Rekith do cara. A não ser que os caras trouxeram o Shinobi Story, mas não é, velho. Não é, porque o Hashirama já é... o personagem tem mega raro, né, velho? Então, já é outro esquema. Beleza. Novo rodando pro bicho pra gente, então? Cara, a sequência aqui de login tá padrão. Vinte e cinco Shinobit aqui, mais esqueminha pra desbloquear a League Board. Beleza. Esse aqui é o consecutivo do meu padrão. Esse aqui é o Meia Sal, que já tava dentro do jogo. Cara, infelizmente, rapaziada, acabou e tal. O 5.5 aniversário, provavelmente, né? Deixa eu ver se tá alguma coisa rolando de 5.5 aniversário. Beleza. Caraca, velho. Trouxeram o Shinobi Story Summer e bicho pro Raku, velho. Aquela mocinha lá do clássico, tá ligado? Zueira. Beleza, o que que temos de bom aqui? Ah, tá. Tá tão bugada a imagem aqui, porque eu esqueci de mudar, no caso... É porque o Blistex, ele fica sempre na... Na... No idioma padrão, tá ligado? Que é o português, no caso, BR Brasil, tá ligado? É, BR Brasil. Português do Brasil. Mas nessa parte aí, quando eu saio do Blistex e volto, ele volta pra esse padrão, mesmo eu colocando inglês. Então, acabou que bugou essa parte aqui. Mas tem como desbugar, tá? Mas eu vou deixar direto aqui, só pra não perder muito tempo, rapaziada. Beleza? Mas o que que tá falando aqui, ó? Manutenção completa. Ah, tá. Alguma coisa de função, né? No caso, a cor de proteção da batalha, gimmick, está aqui. Tá. Use o Jutsu pra... E segurança, isso que você quer, cara. Mas alguma coisa de gimmick, pra reduzir o dano, de acordo com proteção... É, tipo aquela cor de proteção, cara. Que estranho, mano. Diferente esse negócio aqui. Tá. Aquisição de experiência pra Jutsu. Está aqui também. Se você está com... Se você tiver cartas correspondentes, né? Você consegue, é... Digamos que ganhar a experiência de Jutsu concluindo a missão. É uma nova missãozinha que eles torceram, então? Interessante, hein? Aí tem também esquema aqui, ó. De distribuição e coleção de experiência. Caraca, mano. Aí serve pra Nijutsu, Ultimate Jutsu e Ultimate X. Cara, esquema... É, pra sintetizar, né, velho? Interessante, cara. Mudanças, né? Que eles colocaram aqui. Corrigiram o nome de um Anijatu, né? Que antes era... Asura Kuramas Divina Protection. Ah, tá. No caso, colocaram só um H aqui, velho. Esse cara é foda, mano. Beleza. E mais temos aqui... Tá, é a chave, né? Do personagem Haku e também do Hashirama, que são a chave de Link Board Part 3. Foram adicionadas a Line Up, né? Período de venda, né? Tá aqui, então, dia 9 de 6 e dia 10 de 7, tá? Tá, esse daqui é o bannerzinho, tá? Que tá bugado, mas tem como desbugar. Fechou? Mas não faz mal, não. O que mais tem aqui? Junishinokurnaxomo, né? Que é o esquema do Hashirama, né? É, isso mesmo. Do Hashirama. Tem também um novo passe, né? Pra galera fazer e tudo mais. E é isso aí, rapaziada. Na moral, é o que veio na manutenção que tá falando aqui, né? Mas espera que deu travado aqui, apagado. Aguenta a mão aí que... Deixa eu rodar a manivela da pre-micro, pensei em cá. Tá foda, cara. Aí, agora desbugou. Tá. Shinobi Story Missions, que é a missão do Haku, né? Pra passar, todos os estágios, vai querer... Tipo, querendo ou não, você vai ter que ter a 4 trilha nova do personagem, né? Você não consegue passar. Raduq Mission, então. Vamos colocar os pontinhos. Tá, os pontinhos é tipo esse selo aqui, né? Se eu não me engano, é simbolizando todo o símbolo de aldeia, se eu não me engano. Isso aqui, velho. Com a certeza que é, hein? Eu conheci nunca o hoje estiver errado aí, mas basicamente é o que tá falando aqui. Tá, ó. O ninja mais forte retorna para o campo de batalha. Que da hora, velho. É quando ele chegou lá, né? Na guerra. Pera, mano. Beleza. Aí tem esse esquema também, uma vez aqui, experiência de juts, né? Os estágios que estão aqui. Tá. Se você tiver Divinipush, é Bullishman. Deve ser a carta nova dele, creio eu. No caso, concluo Raduq Mission, colete juts de juts de experiência para a carta Ultimate X equipada. Nossa, mano. Oi. Pode ser interessante isso aqui, rapaziada. Imagina, tipo, se chega um personagem novo. Hashirama Iedo, por exemplo, com o seu E-Kit, entendeu? Você usando a Ultimate nova dele, você vai ter chance de conseguir experiência para aumentar o level desses juts, mano. Nossa, você vai ajudar demais a galera para a Ultimate X, cara. Interessante, hein? Interessante. Aí tem o esquema aqui que tá mostrando, né? O bannerzinho do coisa lá. Tá, isso aqui você pode fazer as trocas lá, né? Digamos que pegando os pontos do Raduq Mission, usando o time certo. Aí você pode pegar cartas do material de evolução, né? Não, é material de evolução para a carta. Chave para fazer local link word do Hashirama. E também, o que mais aqui? É, isso aqui é as cartas padrão lá, né? As cartas grátis, mas fechou. Aí tem o estágio, estágio 2 para vez por dia. Beleza. Aqui tem o fortalecimento, né? Que os caras estão dando uma moral para ele. Ah, você pode coletar a experiência Jutsu do Raduq Mission. Hum, vai ser interessante para a galera rushar mais o Raduq, hein, cara? Se for o que eu estou pensando, que vai aumentar a Ultimate X, cara. Tipo, no caso, o level, né? Tá ligado? Tipo, por sintetização. Vai ser interessante, cara. Hum. Ah, está falando que, se eu não me engano, vai fazer o Jutsu ficar até o level 10 e depois você não vai poder acumular mais. É o que está falando aqui. Depois vocês corrijam nos comentários, por favor. Ah, tá. Specific Shinobu, estágio 1 até o 4. Aí você pode usar essa galera aqui, né? O Hashirama você tem que ter no teu time para fazer a boa, beleza? Aí você pode usar os outros 3 personagens aqui. 3 desses 4 está aqui também, beleza? Para você conseguir formar a maior quantidade de pontos que o evento pode estar dropando, então, né? Aí aqui tem uma Dictal. Então está bem de boa, né, rapaziada? Bem de boa o esquema aqui para o Paninja Way. Se não me engano, quarta parte do keyboard também, né? Beleza. Esse daqui é a nova tool dele, né? Aniquilação X e mais 4 slot vazio com HP. Ah, interessante, hein, cara? Beleza. A fraqueza do boss é o Release X e a Aniquilação X. Cara, Naruto e Sasuke vai passar o carro se você estiver exupado, cara. Vocês não precisam nem estar o Hashirama, tá? E basicamente é o jeito que está funcionando. Mas esse esquema aqui, eu acho interessante, rapaziada. O negócio de Ultimate X pode ser bem legal, né? Beleza. Trouxeram a cartinha à venda aqui do Obito do Kakashi, né? Criança aí. Da hora. Ultimate Combo. Mó da hora do Storm 4 lá quando eles mostram os dois lutando junto também, né, velho? Beleza. Tá, isso aqui aumenta o rifle do Ultimate X em 20% durante o Ride of Mission. E também vai aumentar o ataque do usuário em 2 mil. Beleza. E é do tipo skill, tipo azulzinha a carta. Pra quem for comprar, boa sorte, né? Boa sorte pra desembolsar. O que mais? Temos aqui uma cartinha do Hashirama versus Madara. Cara, os dois Elotenses, né, velho? Pera, cara. E a lua vermelha que traz a carta de assistência porque o Hashirama é de assistência, né? Interessante, cara. Só que esse aqui é só com cascar, né, rapaziada? Só pagar uns 200 contos. No mínimo, né? Carinho, velho. Aí tem o Samus do Haku, tá? Eu não vou nem comentar muito com vocês, mas ganhou uma carta de trilha nova, fechou? E a Ultimate antiga dele foi transformada pra Mega Haru, né? Seis estrelas passam pra sete estrelas. Negócio bem padrão. Aí tem o Samus também do Hashirama, que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho, tá? Como é que tá funcionando. Cara, quando vem um personagem só, que da hora, né? Quando vem um personagem só, fica até que bom. No caso, pra completar ele. Beleza? Então, o Kie é bastante fã do Hashirama e ele tiver ficado legal, pode ser que valha até a pena, tá? Aí, ela tá falando do Color Protection, né? Beleza. Aquisição de Jutsu... Experiência de Jutsu e coleção e também distribuição de experiência, né? É o que tá falando aqui. Tá. Color Protection foi adicionado aos efeitos da Fortress, da Fortaleza. Tá, uma nova cor de proteção está aqui. Beleza. Inimigos que ativar essa cor, né? Irão, digamos, tomar dano reduzido. Beleza, é o que tá falando aqui. E se eu não me engano, cara, é esse daqui em cima, tá ligado? Tipo, é uma barra vermelha que não tem. Beleza? Se eu não me engano, é isso mesmo, rapaziada. Porque é um negócio a mais aqui que eu tô vendo, tá? Porque aqui no símbolo dele, não tem nada mostrando, ó. Tipo, aqui tá falando que ele aumentou o ataque crítico só, entendeu? Não tem nada aqui. Mas tem uma corzinha diferente aqui. E no personagem, eu não tô vendo nenhuma diferença, não. Ele tá usando o Suzano, no caso, o Madara aqui. Beleza? Mas aqui as caras... Nossa, mano! A ultimate do Hashirama é aquela... Fica aqui muito soco no chão, véi. Nossa, esse aqui é lá do Storm 4, né? Braba, hein? Ah, tá. Aí tem os efeitos da forte aqui, ó. Crimson Protection, Endurance 10. Ativa na batalha e reduz o dano... É, recebido de inimigos em 20%. Ah... E ativa 0 segundos... É, depois que começar a partida, no caso. Beleza? É o que tá falando aqui. Aí tem cada... Ah, pode crer. Esse aqui é os efeitos que estavam mostrando no... No Supressão, que a galera... Tipo, fazer aquele barulho diferente, né? A galera até comentava, vamos lá. Mas aí vai ser um efeito novo futuramente. Pior que é verdade mesmo, ó. É uma cor de proteção. Aí tem vermelho, amarelo, azul, verde e roxo. Cada um delas vai ser pra algum tipo de coisa, né, véi? Ou vai aumentar a quantidade de... Redução de dano que o personagem vai ter. E assim... Acho que vai ser mais ou menos esse jeito que vai funcionar, né? Tá. Beleza. É o que tá falando aqui. Equipe Jutsu... Tá. Alguns Jutsus vai poder ter esse esquema, então, de Endurance, né? De acordo com cada cor... Pra você usar na missão. Fechou. Tá. A cor do Hashirama aqui... Não sei se tá mostrando aqui. Ah, aqui, ó. Color Protect Special. No caso, a cor dele é vermelha. É o que tá falando. Então, é Color Protection Special Attack. Vai aumentar o seu level Jutsu, né? Pra fortalecer a proteção da cor. Special Attack. Ah, beleza. Tá. Se for... Se, digamos, se ativar, né? No caso, várias vezes ali. Ah, acho que a primeira. Não. Tá falando assim que... Se tiver com mais redução, né? Uma maior redução de dano aí recebido. Vai tomar prioridade. É o que tá falando aqui. Mas que não vai pegando as mãos aos poucos, rapaziada, tá? Porque dá pra ver que é um negócio novo, hein? Interessante, cara. Interessante. Esse esquema também de se aumentar o Jutsu... No caso, o level da Ultimate X aqui. Jogando o Rath-Up. Vai ser bem interessante, cara. Que da hora, velho. Cara, essa mecânica vai ser boa, rapaziada. Na moral. Imagina, tipo assim... Você conseguir... Quando vir personagem, você vai conseguir o pau Ultimate X dele. Você nem precisa gastar saco Ultimate X, velho. Cara, muito bom, mano. Ó. A gente vai acertar todas as partes. Vai ser ela mesmo, cara. Vai ser pra você ver. Não sei se vai demorar muito, entendeu? Mas aqui, pela vez, já tá mostrando que ele tá com 1.860 net de experiência. Na verdade, falta 1.860 net de experiência pra ele passar Ultimate X pro level 2. Mas é mesmo assim. Perdão, rapaziada. Mas é mesmo assim, cara. Negócio bem interessante, né? Beleza. Tá. Primeiro, escolha o Shinobi, né? Que você vai coletar. O Super-Ace de Jutsu. Escolha com... O que é? Escolha Wake Pad by Shinobi of Jutsu. Beleza. É, o que tá mostrando aqui, velho. As cartas novas do personagem. Na verdade, as Ultimate, né? Caraca, você vai poder upar as Ultimate do cara, velho. Oh, que interessante, velho. Tipo, não é só uma, tá ligado? Você pode pegar Ultimate... Outras Ultimate do personagem. Tipo assim, será que dá pra deixar todas as level... Tipo, as duas Mega Harder level 10? Porque eu peguei ela também, tá ligado? Mas é interessante, velho. Cara, gostei desse skin, rapaziada. Beleza, mas depois vai ver certinho como é que funciona, tá? Como é que tá falando aqui? Tá, você pode coletar... Esse que é uma experiência aí. No Ninjutsu, Ultimate Jutsu, Ultimate X... Para o mesmo Shinobi. Ah, você consegue até de Jutsu padrão, será, velho? Ah, tá. Você não vai poder, digamos que, distribuir a experiência, né? Para outros Shinobis, né? Pode criar. Tipo assim, pra carta de outro Shinobi. Fechou? Ele fala que é pra você escolher a carta que você quer distribuir o Jutsu... E selecionar a distribuição de experiência. Caraca, mano, interessante, hein? Aí tem a quantidade que você consegue. Mas aí tem que ver como é que funciona certinho, cara. Mas eu gostei, rapaziada. Gostei desse esquema aqui, cara. É, você vai precisar de Hyou pra distribuir experiência. Fechou? Você vai gastar só o Hyou. Cara, mas essa mecânica é... Mecânica é interessante, cara. Isso aqui vai ajudar demais a galera upar Ultimate X. Caraca, muito bom, mano. Muito bom. E esse esquema de bug aqui... Path of Bonds... Beleza. Não falou nada de tutorial. Então, pra galera que for começar... Cardzinho pra vocês aí. Galera que não tá conseguindo começar com o tutorial, tá? Já tem a resolução... Digamos que já tem a resolução do caso. Porém, tem que fazer uma gambiarrinha de neves, né? Passa o idioma do jogo... No caso, do celular... Pra inglês. Depois você volta no jogo e já vai estar normal pra você conseguir jogar. Mas... Queira ou não, pra gente que ainda tá bugado, rapaziada. Tá? Beleza. Esquema já viu, já... É, aparentemente estão... Cara, é só o Radump que são nos, tá? Deixa eu estudar um Radump aqui pra me ver a recompensa. Como é que tá? Cara, eu não consegui finalizar o Radump, rapaziada. Ficou faltando pegar só os esquemas de... De Ninja Way, do Sasuke e do Naruto, velho. Das cores dele. Ele ficava bem vacilando. Infelizmente. Vamos ver como é que tá a lojinha aqui. Se tá padrão, né? É, ó. Geme, fragmento, personagem. Uma carta aqui grátis. Tool, 5, 6 estrelas. Chave pra fazer o programa do board, parte 3, parte 4. Esse aqui é pra tentar a sorte pegar a carta nova do Hashirama. Sapo de sintetizar jutsu. Tá padrão, cara. Mesmo pra coisa de sempre, tá? Os cristalzinhos pra poupar a carta aqui, pra galera que não tem. É bom pegar, né? Então tá bem padrãozinho. Depois não vai fazer skin live, rapaziada, tá? Na moralzinho. E, cara, acho que é mais ou menos assim, né? Não tem muito segredo, não. É o que chegou pra gente, tá? Eu acho que na parte aqui de Samus, deixa eu só ver o... Se atualizaram aqui alguma coisa. Mas não tava escrito nada aqui de atualizado. Não. Não atualizaram nada, não. Tá a mesma coisa, tá? Fechou. Agora vamos então pro Samus, rapaziada. Vamos ver como é que tá o Hashirama, beleza? Vamos ver se vai valer a pena gastar nele. Mas, cara, dificilmente ele vai ser... Vai tá no mesmo nível que o Naruto Sasuke, entendeu? Porque o personagem adversário sempre é mais quebrado. Mas mesmo assim, não custa nada conferir, né? O personagem. Provavelmente ele vai ser mais focado pro suporte, né? Pro personagem assistente. Beleza. Aqui é a primeira cartinha dele, então. Fala que ele vai invocar um golem, né? De madeira ali com as mãos ali, né? Causando dano que ignora a inserção e natureza. Beleza. Tá, lembra que é uma carta de Ninja Bond, tá? No caso, essa carta que recebe follow-up de outro personagem. Ele vai grandemente abaixar o CP do inimigo, se caso, se colocar em tua base pra defender. Vai abaixar também a defesa do inimigo. E também a resistência do inimigo a selamento. Primeiro personagem que faz isso, cara. Provavelmente é os 30%, né? Deixa eu ver aqui. É, 30%. 30%. Então, se o cara não tiver buildado com 130% de selamento, é perigoso ele tomar selamento, se caso, nós tiramos essa skill kit, entendeu? Na moral, tem que estar pelo menos 108%. Se tiver 120, 110, 100, aí já tem chance de tomar selamento do Hashirama, tá? O efeito vai ser médio, ele abaixa o tempo de invencibilidade do MIG 3 segundos, na 4 estrela, rapaziada. Ó, interessante, hein? Legal esse esquema, né? Todo personagem tá vendo que esse esquema, mas não sei lá, é um negócio bem interessante. Vamos aumentar a defesa, velocidade de movimento, critical hate, efeito é médio. Dos aliados do mesmo andar, que eu falei pra vocês, é o prato de suporte, né? Vamos aumentar também a resistência transnormal do game pra galera, né? O efeito é médio e instala o CP. Ele fica invencível, fica imune, desativam a batida, e vai aumentar o dano quando o usuário, né, tiver o HP recuperado por certo de tempo. Beleza. Então, se tiver recuperando o HP, é, CP, ele vai ter mais dano nessa parte, né? Efeito diferenciado, se eu não me engano, rapaziada. Por exemplo, eu não tô lembrando de personagem que tem esse esquema, não. Ah, eu tô recuperando o CP, eu vou causar mais dano. Pode ser que o HP tenha algum personagem que tem esse esquema, eu não tô lembrando, entendeu? Mas, interessante. Fora também que ele causa mais dano em inimigos conselados, a coisa da CP também recuperada, vai aumentar de acordo com o, no caso, o level do Jutsu, né? No level 8, se eu faço médio pra grande, adiciona o efeito de, opa, digamos que, eu esqueci o nome desse negócio aqui, é, é, habilidade, a curar, se eu não me engano se é habilidade, só sei que esse esquema aqui, digamos que faz ele acertar os inimigos que tiver com evasão muito alta, né? Então, interessante, o efeito é médio aqui, e vai aumentar, digamos que o tempo de imunidade do personagem também, beleza? Então, cara, da hora, véi, uma carta interessante, pode, cara, se tiver atirando evasão, mano, pode esperar que vai ser uma carta bem legal, véi, vou até testar com vocês aqui já, ah, ah, achando bem fera, não tem jeito não, mano, achando bem da hora, vamos ver, ó, vai longe pra caramba, ativa a madilha, vamos ver, ó, tem um, derruba os caras, interessante, rapaz, vai dar uma carta legal, véi, e outra coisa, lembrando que até o ultimate já dá inteiro, tá? Então, esse daqui pode ser interessante, você mantém a distância do inimigo, véi, caraca, gostei dessa carta, hein, mano, gostei, véi, aí no Storm 4, quando ele vai fazer o ultimate dele, do próprio Kachinanway lá, que ele faz o Mokutun, aí sai essas monzonas do chão assim também, entendeu? Lógico que no XB é diferente, não, um pouquinho, mas, cara, da hora, mas é o início da ultimate dele, lá no Storm 4, bravo, hein, véi, também, se os caras tiver resistência, lógico, os caras tem resistência de link board, entendeu? Geralmente, mas mesmo assim, cara, 30 segundos, se o cara tiver com 100% só, é perigoso do aceleramento nos caras ainda, véi, interessante, gostei, agora vamos pro limite break dele, rapaz, lembra que o personagem tem limite break, né, vale lembrar esse esquema, tem um controle muito bom nas cartas antigos, então, cara, esse daqui é o dragãozinho, né, de madeira, ex-Hashiram é feio, aí, véi, beleza, que vai invocar mais uma vez um gole de madeira, e também dragões de madeira, né, dragões, dragões, não sei, e o cauzão do dano, vai grande mente abaixar o CP mais uma vez do inimigo, nesse caso, se for usar na base, ele infir o selamento, efeito é médio, vai aumentar o cooldown de ninjuts do inimigo, efeito é médio, ó, efeito bom também, apesar disso, que é interessante, hein, vai aumentar também, na hora de vai abaixar, resistência a lã de manipulação do impacto do inimigo, efeito é médio, nega efeição aumentar também do inimigo, vai recuperar a CP dos aliados no andar, vai causar mais ou depois disso também, né, na proporção, né, do HP máximo deles, aí, interessante, vai fazer também o usuário invencível, e reduz também o dano de CP e CB de inimigos, que é muito interessante, né, rapaziada, para o personagem que rola muito chato, o efeito dele aqui é médio, detecta a imagem dessa carta, vai aumentar o dano, quando, ah, no caso, a recuperação de HP, não, a recuperação de CP estiver ativada aqui, então, beleza, que nem a outra carta faz, e vai aumentar o dano também em inimigos selados, né, cara, sei que causa selamento, ele vai arregaçar no dano, pelo que eu tô vendo aqui, tá, com a CP recuperada, vai aumentar, e também vai adicionar efeito de fazer os aliados invencíveis, interessante também, dependendo do tempo, pode ser até interessante, por certo de tempo ali, vai aumentar também, no caso, a quantidade de gauge da Ultimate X dos personagens, dos aliados aí, né, inclusive ele vai aumentar a quantidade ali, o efeito é curto, é bom ter o refil mais rápido da Ultimate X, e também vai reduzir o dano recebido em 20% por certo de tempo para o usuário, tá, então ele vai tomar menos dano aí, tá, cara, no level 8, ele fica 8 segundos, tá, limite break mais um, cai para 5 segundos, tira invencibilidade, em 3 segundos, no mais 2, é, cara, os personagens de aniversário, sempre vai ser, vai quebrar dessa parte aqui, né, no mais 2, fica 5 segundos, aí pra você ver, adiciona o efeito de tirar a imunidade 10 segundos, cara, tipo assim, o personagens de aniversário tira 20, entendeu, então, não tem como, perdoa, rapaziada, de novo, e no mais 3, que aí sim é top, cara, aí ele tira 4 segundos de tempo de invencibilidade, 20 segundos de imunidade, e também a quantidade que ele aumenta em fio da Ultimate X, dos aliados vão aumentar, beleza, é uma coisa interessante, cara, vamos ver como é que funciona aqui, essa que tem até que ter madido, tem os efeitos da hora também, de saneamento e tudo mais ali, cara, lentidão, se eu não me engano, ele, ele dá no, no kit antigo, né, que é coisa que ele se refere a minha mente também, nossa, que da hora, velho, ó, o Hashirin é muito fera, cara, pelo amor de Deus, o Hashirin é muito fera demais, beleza, ó, 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 o que você vê, o rock que ele dá lá pra ele, ó, já limpou aqui, caraca, já nem pulsa, tá louco, velho, ó, que bonita, ó, esse golem de madeira, é bonito demais, velho, da hora que ele dá dois murões no chão, e depois vai lá e, e solta o dragão pra cima, deve ter controle bom, vamos ver, ó lá, remessa pra cima, caraca, velho, nossa, Hashirin, ó, 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 o cara já tem controle, né, nossa, ficou fera, hein, velho, ficou fera, mano, o teu vacilão, aí não luta, né, nossa, vai ficar um bridge mapa, cara, lembra que ele aumenta o tempo de ninjuts de inimigo, cara, nossa, Hashirin, tá louco, velho, interessante, bacana, eu gostei, nossa, e a outra carta dele, tipo, as cartas dele é muito estilosa, negócio de estilo madeira, é muito da hora, cara, eu vou acabar cedendo, pra esse Hashirin, talvez, eu vou ver certinho que eu faço, mas tá fera, velho, dá pra brincar com o personagem, pelo que eu pude ver, tem um controle da hora, e as cartas dele são interessantes, vamos ver essa ultimate aqui, esquece a mil mão verdadeira, né, que eu lembro do Storm 4, ele maceta o chão, depois na hora que ele tira, por causa da mil mão, tipo, do chão, aí sai aqueles fogão, assim, cai de novo, uma apelação, beleza, aqui vai criar uma, uma enorme estátua do Buda, né, causando dano massivo, vai grandemente, abaixar o CP do inimigo, no caso, causando defesa, lembra daquela carta, que tem esse esquema de proteção aqui, né, no caso dele é vermelho, fechou? Ele fez o inimigo cancelamento, lentidão, o efeito é grande, vai aumentar o cooldown, no caso do inimigo, o efeito vai ser massivo, rapaz, cara, se você, tipo, se você estiver defendendo a tua base, ele usasse ultimate aqui, e o cara não morrer, fi, as skills do cara vai demorar muito pra carregar, se não tiver um Ash pra zerar cooldown, um barion da vida ali, um naru plocague, os caras vão passar puro, velho, da hora, o efeito vai aumentar também defesa, aliás, do Vandar, né, e recuperar a CP deles também, beleza? Na verdade, mentira, vai reduzir o dano que você percebeu deles, beleza? O efeito aqui vai ser grande, restaura o CP, numa quantidade massiva, revive o usuário, beleza? Então, não precisa estar com o review cheio pra ter um revive, interessante, tomara que seja, tipo, um minuto, mas acho que não vai ser não, né? O efeito vai aumentar também o dano, né? Digamos, conforme ele vai recuperando o CP, então, as três cartas dele tem esse esquema, tá? Tá recuperando o CP, todas as cartas dele vão causar mais dano, né? Ele também reduz o esquema de Endurance of Crimson, né? Protection, em 10, e também a quantidade aumenta de 10, toda vez, na verdade, é, a quantidade aumenta em 10, né? De acordo com o level do Jutsu, então, conforme a Ultimate tá opaca, né? Boupando cada vez mais aí, vai aumentando o tempo de proteção, esse esquema de Endurance of Crimson. Tá? Depois eu vou ver como é que funciona cada efeito certinho, fechou? Pra gente ficar mais por dentro desse esquema. Que é um efeito novo, né, rapaz? Então trouxeram praticamente dois esquemas novos aí, só na comparação, né? Essa parte de proteção de cor, e também que é o esquema de aumentar o level da Ultimate X, só jogando run-up. Então é legal. Legal pro caramba. No level 8, fica bastante grande pra enorme. O Kudal, no caso, caraca, mano, o esquema de Kudal, que era o meu inimigo, eu vou aumentar mais ainda, já é massivo, velho, que que ele vai arrumar? Mas eu, nossa, velho, vai ser muito bom, cara. Vai ser muito bom. Vai adicionar efeito também, deixar, no caso, Kudal do esquema pela metade, né? Os aliados mesmo andar, então vai pegar mais rápido na esquerda a galera aí, beleza? Por um certo período de tempo, fora também que vai aumentar de 6,3X de lan de regulação, é todas, né? Todas aí. O efeito vai ser médio, pra galera mesmo andar, e no level 15, esses efeitos vão aumentar de médio pra grande, também o Kudal vai ser ignorado. Caraca, velho. O Hashirama tá bem quebradão, hein? Pelo amor de Deus. Beleza. Tá, aqui ele vai aumentar o poder Ultimate X 30%, com refil X7 estrela, tá? Fora também que vai infil de selamento e também vai aumentar... Vai aumentar o Kudal da... É isso mesmo? Vai aumentar o Kudal desse skill do inimigo, mais uma vez, velho. Ignorando a cidade de imunidade. Caraca, velho. Nossa, o Hashirama vai ser chato na defesa, cara. Pelo que eu tô vendo aqui, vai ser bem chatinho, Tem que tomar cuidado e usar skill com ele. Se você chegar spamando skill lá e ele não morrer, velho, vai ser perigoso, hein? Tá, aqui tá falando que o personagem, né? Ele vai ficar imune a recolho. Ah, pode crer, você não vai ter como derrubar ele mais com... Que esquema que a gente fala de manipulação, tá ligado? Se ele usar Ultimate X com refil X8, você não vai conseguir mais derrubar ele. Tá ligado? Se ele, digamos que tiver Dotencia e voltar, se você não conseguir matar ele, tipo, ignorando reviver, ele voltar, depois você não... e ele lutar no C, você não vai conseguir mais derrubar ele depois disso. É tipo o Barion. Barion é o único personagem que tem que ser feito e agora o Hashirama tem também, né? Beleza. E fala que também ele não vai ser afetado por algumas armadilhas por certo de tempo, é o que tá falando aqui. Quais armadilhas são? Não mostra, provavelmente, né, velho? Deixa eu ver aqui. É. Aqui não fala, mano. Tá, aqui fala a quantidade de tempo que ele vai aumentar o... No caso... O... Esqueci o nome aqui, mano. No level 15, no level baixo, tá ligado? No caso, o cooldown do inimigo. Fala aqui que a quantidade é 5, então deve ser, tipo, vai demorar 5 vezes mais pra carregar do que carregarem normalmente, se eu não me engano. Entendeu? E o tempo aqui de efeito é 30 segundos, velho. Se ficar 30 segundos ali perto dele tomando oréia. Tá, esse sendo aqui, eu tenho que ver depois o que é certinho, cara. Na moral, mas interessa com isso, rapaziada. Interessante. Lembrando que esse esquema de durança dele aqui, eu vou aumentando o cara no level. Vai até 150, velho. Então deve ficar bem quebradinho, na moral. porque, deixa eu ver aqui no level 1 como é que fica. Fica 10, pode crer. 10, 20, isso que é o tempo, né? É o tempo do efeito dessa carta aqui, esse negócio de endurance. Mas depois não vai ver esse item de mec com sorra, tá? Porque quando os caras usavam esse esquema lá no supressão, ficava bem quebradinho, cara. Mas vamos ver o ultimate de mec com sorra. Então, cara, o personagem tá bem suportizeira, bem roubadinho, hein, velho. Acho que o dele tá bem legal também. Ah, os caras faz isso pra, querendo ou não, a galera tá zerada, né, velho. Então, os caras faz, pode chamar a atenção mesmo. É, não é ultimate de andar inteiro, vamos ver até a área que pega mais ou menos aqui. Ah, da hora, velho. Da hora. Que fera. Tipo, não é andar inteiro, mas do palco é uma área bem interessante, cara. Então, revive, né, rapaziada. Lembrando isso daí também. Sem precisar estar com o refill cheio. Cara, o Rastirão ficou um personagem bem legal. Eu creio que dá pra passar o carro da galera de hoje em dia, assim, por causa da quase estrela dele, entendeu? A quase estrela dele, se eu não me engano, no level 8, que tem aquele esquema lá de aumentar a precisão, né, chamar precisão, né. Aí ele consegue acertar a galera que tem evasão alta, mano, então, pode ser que ele faz a boa, rapaziada. Cara, eu tô até com vontade de sumonar nele, porque eu vou juntar meio quinhentos hoje, jogando o Ratt Up, aí ele sumona um pouco nele, tá? Na moral, eu fiquei com vontade de pegar essa chila no Q. Tomara, os caras tragam Madari Kudô, né, Madari Kudô também, se ele chegar nesse nível aí, vai ser interessante. Mas porque, é tipo assim, é um personagem só, a chance de completar o cara, que ele não é um pouco maior, cara, 2% pra Ultimate X, geralmente é um só, tá ligado? Porque vem dois personagens, 4% pra 4 estrelas, né, 4%, ó, 4% pra Limit Freak, velho, entendeu? Então, a chance de conseguir pegar é que ele não é grande, só que o interessante é deixar mais dois, né, mas é difícil acontecer isso, né, com pouca Shinobit, que nem eu tô aqui, mas, cara, pode ser até interessante, rapaziada, tá? Quem sabe dá sorte no ticket graça também, que você pega no RADUP, se não me engano, você pega uns 2, 3, 4 tickets de graça, tá ligado? 2, 3, 4. É porque tem do passe, né, que você, conforme você vai fazendo passe, vai pegando o ticket lá, se não me engano, é 1 ou 2, e tem também no RADUP de pontuação e de comprar na loja, então deve dar uns 4, mais ou menos, de ticket aí de graça, tá? Dá pra tentar a sorte nele. Então, basicamente, foi o que chegou hoje pra gente, rapaziada. Cara, a bandeira acertou esse negócio aí de Ultimate X, depois, né, confere na live aí, mas, cara, vou soltar a gente pra vocês o mais rápido possível pra galera conferir, e deixa pra vocês comentarem também o que vocês acharam desse Hashirama, cara, eu gostei, mano, eu gosto do Hashirama, o Hashirama é fero também, tá ligado? Porque bate frente com Madara, né, querendo, eu falo naquela época, né, porque depois, Deus, eu tenho, o Madara tá a outro nível, né, cara, não tem como. Mas, basicamente, rapaziada, deixa pra vocês comentarem o que vocês acharam, então, tá, tamo junto, falou, e, cara, 5 pontos de aniversário já foi de F, mas eu falei pra vocês, cara, teve interessante muitas partes, mas eu acho que o mais bruxou a galera aí foi na parte do, como é que chama mesmo? Do book tutorial, cara, tipo, muita gente quer começar e não conseguia, e a parte de evento também, que não teve muito evento cooperativo, né, então, querendo ou não, essa parte foi bem fraca, mas a parte de Nobit, personagem apelão, Naruto Sassu, que são apelão pra caramba, então, não tem que reclamar nessa parte, beleza? Então, tamo junto, falou, rapaziada, e é nóis, valeu, quem for sumar no rachirão, boa sorte, e em breve é nóis também, sumonando, cara, rachirão é fera, cara, vale a pena, valeu, rapaziada, tamo junto, hein?